sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. Estamos estudando aquele livro que o nome é mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médio Roberto Lúcio de Souza, em que ele vai fazendo um link com determinadas expressões de Jesus ou dos discípulos, dos apóstolos, no Novo Testamento, né? É com a questão nossa prática mediúnica do dia a dia. E o tema de hoje, o capítulo de hoje é o 23, que tem como título mediunidade e fé. E ele analisa aquela expressão que é maravilhosa de Tiago, no seu capítulo 2, versículo 17, da epístola de Tiago, em que ele diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E ele nos fala assim, a vida é constante lição para todas as criaturas. Todo mecanismo, seja natural ou artificial, exige um sustentáculo e um combustível para que possa funcionar. E aí ele vai trazendo exemplos da nossa natureza, da natureza do mundo em que vivemos, do planeta e que vivemos, o planeta Terra. E ele coloca, as plantas enraizam-se sobre o terreno fértil que lhes serve de base, entretanto, não prescinde da água, dos nutrientes e da luz, que lhes são os recursos para o crescimento. Então, ele está falando aqui do reino mineral, ele diz que o vegetal, né? A planta está lá no terreno fértil, quer dizer, para a raiz germinar, necessita da festividade do terreno. Mas, além disso, vai precisar da água, que nem sempre essa água vem de uma forma natural. Se for esperar só a chuva para adubar, a gente sabe, para irrigar, a gente sabe da dificuldade que é. Temos até no Nordeste a dificuldade de alguns companheiros, de alguns locais, né? E que ficam implorando a chuva. Por quê? Se não houver água, mesmo estando num solo fértil, não vai haver a germinação e não vai haver a colheita proveitosa, né? Vai precisar também dos nutrientes. Nem sempre o solo tem todos os nutrientes, mesmo sendo fértil, para que aquela planta floresce. Então, tem os nutrientes. E nós, nos nossos lares, com as nossas flores, as nossas plantas, a gente costuma usar os adubos orgânicos, né? Guardamos aquelas casquinhas, guardamos tudo isso para quê? Para ajudarmos a terra com o nutriente, a vitamina que a gente dá, para que a planta possa crescer. E existe até aqueles que compram esses adubos, esses recursos, né? Mas a gente é nessa visão que a gente está tendo, ecológica, de aproveitamento, de não gerar lixo, quantas vezes aquilo que seria um lixo, seria um entulho, é convertido em adubo e nossas plantas ficam lindíssimas, né? E a luz também, porque muitas vezes eu quero uma planta dentro de casa e aí tem a orientação dos agrônobos, dos companheiros que conhecem. Olha, coloca o papel um solzinho de manhã, ou coloca em direção à luz, que você vai ver que a produção vai ser muito maior. E aí ele continua a falar agora do reino animal. A abelha constrói a colmeia que lhe serve de campo de trabalho, mas ela necessita do pólen que recolhe das flores para produzir mel e cera, os verdadeiros objetivos de sua tarefa. Então, a gente sabe até que tem o mel, né? O mel de laranjeiras, o mel de eucalipto, quer dizer, dependendo da produção que tem ali à volta e muitas vezes os apicultores até aproveitam isso para que haja a produção da cera e do mel, que é o objetivo final. Mas a gente está vendo que até chegar ao objetivo final, tem todo um caminho e ele vai, né? Nos elucidando. O homem fabrica máquinas de todas as espécies que têm em seus protótipos e teorias os fundamentos para o funcionamento. Mas sem o óleo ou combustível adequado, não existe forma para alcançar suas reais utilidades. E aí a gente vê que a máquina pode ser belíssima, útil. Mas se a gente não olhar o manual de instrução para usar, para usar o combustível certo, né? Não vai dar certo. E eu estou pensando até na impressora, certo? A companheira comprou uma impressora bem sofisticada, interessante. Mas na hora de comprar a tinta, o tanque de tinta, ela procurou o mais barato e comprou assim pela internet. E vocês sabem que o uso desse tanque de tinta mais barato, né? Dessa tinta mais barata, acabou entupindo os canais e ela acabou perdendo a impressora que havia comprado por um preço tão caro. Então por quê? Porque tem que ser o combustível adequado, né? Tudo vai seguir uma adequação, um movimento. E por que que ele está falando isso, meus amigos? Ele diz que o cristão encontra nas páginas do evangelho o roteiro seguro, que se transforma em caminho na direção para a felicidade. Mas, sem a prática de tais ensinamentos, tudo redundará até então em conhecimento sem valia. E é por isso, e eu sei que muita gente fala assim, ah, mas aí você lê só Kardec, né? Porque está ali o principal. Realmente, se a gente conseguisse entender e praticar o evangelho de Jesus, não precisaria nem da terceira revelação, que é o espiritismo, que a gente entende como espiritismo. Mas Jesus não falou? Eu falarei, eu falarei tudo que é possível, mas virá um outro consolador, o Espírito de verdade, que ensinará tudo aquilo que eu ainda não pude ensinar. Por quê? Porque é interessante, meus amigos, que a prática, ela vem de uma experiência moral, ela vem daquilo que Kardec chama de maturidade do senso moral, que nem sempre nós possuímos. É essa maturidade que vai fazer com que eu entenda o ensinamento e que eu me disponha a colocá-lo em prática. Enquanto eu não tenho essa maturidade, eu não consigo. Eu até ouço o ensinamento, eu até, muitas vezes, intelectualizo o ensinamento, mas eu não consigo praticar porque me falta essa maturidade. E é nesse ponto, meus amores, que as obras subsidiárias vêm nos ajudando. Ela nos ajuda muito, porque é através dessas obras que eu vou conseguindo colocar em prática. Eu vou vendo situações, casos, histórias, como a gente faz com a criança no jardim de infância e como a gente faz até com o adolescente. Muitas vezes, a gente sabe até no ensino médio, muitas vezes, para ele guardar uma fórmula, uma situação assim. O professor faz música, o professor faz encenação. E a época de Jesus, existia até essa questão da parábola dramatizada. E a gente tem estudado um pouquinho e aprendido que a parábola da figueira foi uma parábola dramatizada. O que acontece? Se via um fato e a partir daquele fato, como se fosse um teatrinho de fantoches. Só que aí, naquele momento, era a própria natureza sendo utilizada para que o ensinamento ficasse para nós. É a dramatização de uma parábola. E aí a gente está vendo hoje, não é dramatização não, mas as obras subsidiárias, trazendo elementos para a gente entender aquele conhecimento de Jesus, aquele conhecimento que está na lei de Deus. E a partir daí, nós nos dispormos, temos a disposição de vivermos a prática daquilo que está ali. Porque senão, a gente pode ficar muito vaidoso numa grande teoria. Eu sei todas as questões, eu sei onde se encontra todas as falas, não é? Tudo isso, que é utilíssimo, tudo bem. Mas e aí, muitas vezes, o objetivo principal, que é colocar em prática, é entender essa lei do amor. Eu tenho que tomar até cuidado para não me transformar, conforme falou o evangelho, fim de pau, no moderno fariseu, em que eu sei toda a lei. Está tudo ali escrito, mas eu ainda não consigo validar, pelo meu comportamento, pela minha adesão voluntária àquela proposta. Então, isso é o combustível, isso é o combustível, né? É aquilo que eu acrescento, na verdade não acrescento, que eu ofereço como condição para o funcionamento. Então, ele coloca isso, né? Entendeu? A gente, o cristão, encontra nas páginas do evangelho, o roteiro seguro, que é um caminho e direção para a felicidade, com toda certeza. Mas se a gente não praticar, vai ser um conhecimento, sim, mas sem valia. Então, é esta a grande proposta da doutrina espírita, quando vem relembrar o que Jesus falou. É nos animar, é nos estimular a colocar em prática os ensinamentos. Bem, amigos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos aqui no programa conversando sobre a mediunidade, sobre a rádio, sobre a chancela da rádio amiga, das ondas amiga da rádio Rio de Janeiro. Essa emissora que é da fraternidade, esse ano na comemoração dos 50 anos. E a gente lembra de Jesus quando ele diz, os meus discípulos são reconhecidos por muito se amarem. E a fraternidade, esse grande caminho para o exercício do amor. Então, estudando o livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza, estamos no capítulo 23, intitulado Mediunidade e Fé. E ele continua nos falar. O médium possui em si a faculdade, que pode servir de alavanca para o seu aprimoramento. Entretanto, sem a sua vivência afetiva e efetiva, no auxílio ao próximo, ela para nada lhe servirá. Então, vamos lá? A mediunidade é uma faculdade neutra, ela pode servir de alavanca, pode servir para aprimoramento, sim. Então, o médium, ele pode ter na mediunidade um instrumento valioso de progresso, de evolução, de autoconhecimento, de aprimoramento mesmo. Mas como? Se ele tiver uma vivência afetiva. E o que é uma vivência afetiva? Primeiro, né? Quando ele entende que a mediunidade é um instrumento de serviço, de auxílio, ele começa a gostar, ele tem que gostar de servir e de auxiliar. Eu lembro de uma expressão de Chico Xavier, que ele fala assim, médium tem que gostar de ser médium. Então, ao invés dele viver brigando com a mediunidade, né? Ele tem que gostar e entender na mediunidade aquela grande oportunidade. Porque se ele não gostar da mediunidade, se ele for aquele médium reclamão, se ele achar que a mediunidade está, é um peso na sua vida, ele vai exercer a mediunidade, muita vida contra gosto. Mas como bom espírito não impõe e não se impõe, né? A autoridade é moral. Então, se eu fujo do objetivo e da cobertura dos bons espíritos, eu vou ser aquela criatura que vai ter sempre a mediunidade atormentada. Muita gente pensa que a mediunidade atormentada é porque a criatura é médium, da desobsessão, por exemplo, do atendimento espiritual, né? Isso não. A mediunidade atormentada é aquela que o médium acha que é capaz dos espíritos, que é contra a sua vontade, que ele tem que fazer aquilo mesmo e ele não tem uma afetividade, ele não tem uma relação de amor com esse trabalho. Percebemos, amigo, a relação deve ser amorosa para ser proveitosa. Se é para servir, que seja por amor. Porque a gente até não tem, quando o evangelho fala da esmola, tem criatura que dá a esmola, mas ela dá assim com tanta má vontade, só para se ver livre do pedinte, né? E dá de uma forma tão arrogante que o outro só aceita porque ele necessita daquilo. Porque se ele pudesse encaminhar aquilo de uma outra forma, ele encaminharia. Então é essa questão da afetividade, a vivência afetiva da mediunidade. Graças a Deus, graças a Jesus, mesmo sendo do jeito que eu sou, eu consigo ser veículo de alguma coisa boa. Isso é a vivência afetiva da mediunidade. E ele fala afetiva e efetiva. O que que é isso? São as questões disciplinares que o exercício da mediunidade vai sugerindo e impondo a todos nós médiums. É isso. Essa vivência é disciplinada dentro de uma casa espírita, sobre uma boa cobertura espiritual. Essa vivência que vai assim nos livrando ou nos ajudando a sair da vaidade, do orgulho, da pretensão, dos personalismos, das ideias pessoais, das imposições. Essa é essa disciplina, esse convívio, essa prática que vai levar o médium a ser um bom médium, até a simpatia dos bons espíritos, a valorizar o outro companheiro. Então, eu vou repetir o parágrafo, porque ele diz assim, o médium possui em si a faculdade que pode servir de alavanca ao seu aprimoramento, assim como a planta, assim como a abelha, assim como as máquinas, não é? Entretanto, sem a vivência afetiva e efetiva no auxílio ao próximo, ela para nada lhe servirá. Então, a vivência afetiva e efetiva no auxílio ao próximo é o combustível adequado. É esse combustível adequado para quê? Para que a mediunidade alcance a sua utilidade real, que é o auxílio. Então, essa consciência mediúnica, é por isso, meus amigos, que muitas vezes a gente chega à casa espírita, como a gente fala, colocada na mediunidade pelo ladrão, né? A mediunidade está ali a todo vapor e a gente acha muito esquisito porque a gente não é convidado a fazer parte imediatamente de um grupo mediúnico. Já perceberam isso? Aí, o dirigente, o companheiro, o atendente fraterno, nos convida a conhecer um pouquinho mais a casa, a participar das reuniões públicas, nos convida a estudar, nos dar um livrinho, às vezes o evangelho, e nos convida a fazer parte dos cursos da casa. E aí, mais tarde, a gente é convidada a fazer parte de um trabalho social da casa e a gente fica assim, o que que isso tem a ver com a mediunidade? Eu quero é trabalhar logo, até porque muitas vezes a gente vem de um encaminhamento, de outros companheiros que falam que a gente precisa fazer a caridade para tudo se caber na nossa vida. E a gente entra, assim, numa grande ansiedade para aquela prática da mediunidade rapidinho, rapidinho mesmo. É o que nos mandaram fazer. E aí, a gente, se a gente perceberá, vai ser bom, mas a gente, às vezes, existe essa mesma coisa, eu vou para outro lugar, para um outro setor espiritualista, em que eu vou ser aproveitado imediatamente. Olha só, gente, eu não estou percebendo que está me sendo dado o quê? Um manual de instrução para eu conhecer a máquina. É esse protótipo, né? Essa teoria, esse fundamento que eu preciso conhecer. O que que é a mediunidade? Para que que ela me foi dada? Qual o objetivo em minha vida? E está me sendo também dado um combustível, que é o quê? Essa possibilidade de ter uma vivência afetiva e efetiva no auxílio ao próximo. É isso, gente, que é o chamado corpo fechado, esse bem que se faz, que vai ser o nosso advogado, como diz a Andrea Luiz, aqui ou no além, é a nossa identificação espiritual, é essa qualificação fluídica que a gente é convidado a fazer. E aí, através dessa qualificação fluídica, a gente acaba, né? Acaba tendo o quê? O gosto do serviço, a fraternidade entre os companheiros. A gente vai formando um campo vibratório, necessário, indispensável, para trabalhar bem, porque senão a gente vai ser só o médium como máquina de produção de fenômeno. E isso pouco adiantará para nós e pouco ainda para o nosso próximo, para a finalidade. Imagine, meus amigos, a gente ser convocada ao trabalho do passe com má vontade, só porque tem que liberar fluido. Imagina a gente ir para uma outra tarefa, de um atendimento, seja ele qual for, porque a mediunidade é atendimento ao próximo, de qualquer jeito. Sem ter a noção de um preparo, sem ter a noção, o respeito ao ambiente, sem o recurso da prece, com um sentimento todo conturbado. Pode acontecer, pode acontecer, mas é como o livro dos médiuns fala no momento que Kardec pergunta. Poderá o médium, que não tem uma qualificação moral, ser usado por um trabalho? Os Espíritos falam que sim, porque muitas vezes é o merecimento daquele que está pedindo. Mas aí vem o complemento que diz, mas tão logo os Espíritos encontrem alguém de boa vontade, né? Encontra um instrumento melhor, eles abandonarão aquele médium. Então, qual é o grande objetivo da gente? É ter a simpatia dos bons Espíritos. É a questão do bom médium. Simpatia, não é porque eu agrado e elogio, não. É porque eu estou dentro do mesmo ideal do bem. E ele fala lá no evangelho, bom, médium é o que é simpático aos bons Espíritos e só dele recebe assistência. Vamos imaginar se um bom Espírito vai se ocupar de mim, né? Da minha vida, no momento que eu estou na maledicência, no momento que eu estou criando confusão na vida do outro, no momento que eu estou de má vontade. Claro que eu não vou ter essa assistência. Então, para ter essa assistência do combustível, e que combustível é esse para a minha dignidade? Vamos guardar, meus queridos. Vivência assertiva e efetiva no auxílio ao próximo. É essa vivência que vai ser a minha blindagem espiritual. E aí ele vai encerrando dizendo assim, assim, mais uma vez fica claro que a fé é o solo firme da crença. Mas só a caridade é a vivência intensa do amor, dando a vida o papel exemplar para o mundo, naquele que aceitou a divulgar a lição do Senhor. Então, é essa caridade a nossa bandeira. E por isso, Tiago, no momento lá em que as pessoas começam a questionar o seu posicionamento, né? Começam a questionar o seu papel diante do mundo da vida, ele fala, assim também a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então, queridos, que a gente tenha fé, sim. Essa fé raciocinada que é pautada no nosso estudo, que é pautada nos nossos exemplos, que é pautada no conhecimento e na observação e na lógica que a doutrina espírita nos traz. Mas que a gente não descuide das obras. E que obras são essas? É essa vivência afetiva e efetiva dos princípios que Jesus trouxe, e só tem um princípio que é o amor onde estivermos. Dessa fraternidade em família, dessa fraternidade na vizinhança, dessa fraternidade através do cumprimento das tarefas que temos para o outro lado. Tenhamos muita atenção, amigos, nessa nossa vivência. A fé sem obras é morta em si mesmo. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.